Bom dia Leste e Nordeste, Minassobilsson! Na hora boa, na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, sim! E entretenimento na pegada do BG! É a pegada gostosa do BG, né? Com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação, inaugurando mais uma semana de muita bênção pra todos nós, né família? Vem comigo! O BG dessa segunda-feira, 11 de julho, já está no ar! É dia da população, sabia, Lamonier? Hoje é dia da população, então é dia de todos nós, não é, Jarão? É dia da população, mãe! É, sim, é nós, é nós! Essas são imagens ao vivasso do shopping de Governador Valadares, tá lá o fundo do shopping, né? Aí tem a estrada de ferro Vitória Minas e tem um pedaço do centro, ali é a Praça da Estação, estão aquelas árvores ali, né? É, tô falando aí, ó! É a supercâmera da TV Leste, instalada lá no pico da Ibituruna, na Pedra Negra! E pega longe, hein? Pega tudo! É, olha a imagem! Tá achando o quê? Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 29! Tá sentindo frio ainda de madrugada, Lamonier? Um pouco ainda? Será que não é porque você ligou o ventilador, não? Ou ar-condicionado? Não, você tem que desligar o ar-condicionado, aí! Temperatura sem média não é desde casa, não é lá fora, aí! Volta logo o calor! Ninguém aguenta! Aja garganta pra aguentar isso, né? Hein? Não, mas eu tô melhor já! Alô, Rucumbaca, sai fora! Agora, hoje será mais quente que ontem! Quem que falou isso? É o clima-tempo? Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer! Noite com poucas nuvens! Você vai ver no BG de hoje! Vem comigo! Polícia Rodoviária Federal prende quadrilha que saiu do CERA e matou uma pessoa em Minas Gerais! Foi eu, hein? Os suspeitos foram presos em Teóflotone! Olha só! Um balão solto em Itambacuri atingiu a rede elétrica e o telhado de uma casa, mas fez um furdum, sim! Nosso Deus do céu! No Vale do Aço, polícia procura por suspeitos que furtaram gado em Antônio Dias! E ainda, vamos repercutir? O tantão de acidente que foi registrado aqui na nossa região durante o fim de semana! Misericórdia, viu? Misericórdia! Tem esporte também no BG! O que que deu o galo ontem? Empatou! 0x0! E o Cruzeiro lá no... O Cruzeiro jogou no sábado! Perdeu pro Guarani de 1x0! E o América em Jarão? Joga hoje! Joga hoje fora de casa contra o Internacional em Porto Alegre! Ah, daqui a pouco tem esporte no BG! Vem comigo!